Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e no vídeo de hoje eu vou fazer uma decoração para Páscoa. Desenhei no papel três tamanhos de ovos e recortei no papelão. Fiz uma marcação de 3 cm na parte de baixo e recortei, porque eu quero que esse ovo fique neste formato. E para esse ovo ficar mais grossinho, então eu recortei alguns pedaços do mesmo tamanho do ovo e vou colar um no outro. E aqui eu vou usar a cola branca. E para o acabamento aqui da lateral eu vou usar fita crepe. Vou colocar uma fita de fora a fora no ovo e essa borda da fita que sobrou eu vou fazer vários picotes e vou colar para o papelão. E aqui estão os três ovos. Agora vou colocar o ovo por cima de um papel cartão e vou retirar esse tamanho, vou tirar o molde do ovo. Agora nesse papel cartão eu vou usar um estêncil e também vou usar uma pasta para modelagem. E agora com tudo fixo eu venho com essa espátula, vou pegando aos poucos a pasta e vou aplicando por cima do estêncil. E não deixo secar. Antes de secar eu preciso tirar esse estêncil com muito cuidado para não borrar. E vai ficar com esse relevo. Agora eu vou deixar secar muito bem antes de pintar. Para o outro ovo eu também vou usar estêncil, mas eu vou mudar o estêncil. E vou fazer o mesmo processo. E aqui assim de lado para você ver o desenho. E para o outro ovo eu vou usar outro estêncil também. E vou fazer a mesma coisa. E aqui eu já tenho a pasta já bem sequinha nos três ovos. E agora vou deixar bem colorido esses ovinhos e vou pintar de verde, azul e cor de rosa. E todo o material desse vídeo você encontra lá no site Tricolando de Artesanatos. Que é a loja parceira aqui do canal. É uma loja completa onde você encontra todo tipo de material. Tanto estêncil, pincéis, tintas, tecidos. Tudo o que você precisa para fazer o seu artesanato você encontra lá. E eu vou deixar aqui para vocês o site. E vocês também podem usar o meu cupom de desconto. Eles entregam para toda a região do Brasil. Imagina só, você pede o seu material online e recebe no conforto da sua casa. E ainda se delicia fazendo o artesanato. Então esse papel cartão que eu fiz o desenho eu vou colar na frente. Aí eu recortei outro papel cartão e vou colar atrás. E agora com o mesmo tom de rosa eu vou pintar a parte de trás. E pintar assim alguns pedacinhos que pode ter ficado sem a tinta. Agora você pode deixar desse jeito. Sem fazer mais nada. Mas eu decidi fazer aqui uma pátina seca para realçar o desenho. E para isso eu vou usar um pincel de cerdas duras. E também vou usar a tinta branca. E vou fazer esse processo nos outros ovos também. E para eles ficarem assim bem de pezinho. Eu vou usar essa madeira que é de um caixote velho que eu tinha por aqui. Eu vou lixar bem esse pedaço de madeira porque tem bastante farpas. E para pintar como é madeira e eu não vou passar nenhuma base nela. Eu vou usar uma chalk paint que ela cobre muito bem. Uma camada da tinta já vai ser suficiente. E vou usar esta cor que é o azul industrial. Peguei na internet esse desenho de um coelho. E vou passar para essa cortiça. Que depois eu vou usar para decorar o ovo. E na parte de cima dos ovos eu vou dar três voltas. Com essa corda de rami ou um fio de rami. E vou dar um laço aqui na frente. Vou fazer isso com todos os ovos. Vou colar bem na beiradinha mais para trás. Aqui da minha madeirinha. E vou deixar aqui sobrando mais ou menos os dois dedos. Vou segurar e espero um pouquinho até a cola secar um pouco. Pronto. Agora eu vou colar o outro, o médio. Que vai ficar na outra ponta. Vou deixar também dois dedos e vou colar na beiradinha de trás da madeira. Porque depois esse vai vir aqui no meio, assim. Com os ovos colados aqui na madeira. Agora eu vou decorar um pouquinho essa madeira. E para isso eu vou usar esse musgo. Que é um musgo seco. E vou colar aqui em volta dessa madeira. E dá para colar com cola quente. Eu fui passando cola quente e colando musgo. Agora eu vou pegar aqueles coelhos que eu recortei na cortiça. E vou colar aqui do lado, assim ó. Do lado do ovo. E o outro coelho eu vou colar aqui do lado também. E para finalizar, eu vou colocar algumas florzinhas. Aí eu pego essas florzinhas, elas se soltam. E vou colar aqui ó. Para dar aqui uma alegrada nos nossos ovos. E essas aqui ó. É só você vir aqui, recorta. E vou colar aqui também. E está pronta essa decoração de Páscoa. Fiz com papelão e uma madeira. Eu gostei bastante do resultado. E você pode fazer da cor que você quiser. Fazendo aí, combinando com a sua decoração. E você pode fazer esses ovos maiores e até menores. Pode usar para decorar. Colocar assim num canto, por exemplo, em cima do balcão. Ou fazer como um centro de mesa. E eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Compartilhem bastante aí com seus amigos. E se você fizer, é claro que eu quero ver uma foto dos seus ovos. É só me mandar lá pelo Instagram. Vou deixar o Instagram aqui. Para vocês me seguirem por lá também. E se você é novo por aqui. Se inscreve aí no canal. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!